Oi gente, seria Braga Neto o verdadeiro presidente do Brasil, o presidente operacional? Bem, nós vamos analisar isso nesse vídeo, é isso que várias reportagens estão dizendo, inclusive uma reportagem italiana que eu vou citar. A reportagem que eu vou citar é curta, então eu vou ler e depois analisar nesse vídeo de hoje. Você está na nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como agora o Seja Membro. Vamos direto para essa reportagem, não é? Um jornal italiano fala em golpe branco no Brasil e confirma Braga Neto como presidente operacional no lugar de Bolsonaro. A reportagem é de Daniele Mastrojiamo, do La Repubblica. La Repubblica, é isso mesmo. Diz que tem um acordo envolvido, o próprio Bolsonaro, foi feito para que o ministro da Casa Civil, Braga Neto, assumisse o cargo de chefe do Estado-Maior do Planalto. Em extensa reportagem, na edição desse sábado, o jornal italiano La Repubblica, fala de um suposto golpe de Estado no Brasil e confirma a informação divulgada na sexta-feira pelo jornalista investigativo argentino Horácio Verbitsky, de que o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, é o presidente operacional em um acordo feito pelas Forças Armadas diante da crise provocada por Jair Bolsonaro com a atual pandemia. Nesse clima de tensão e medo, as notícias do suposto golpe institucional, com a passagem de entregas operacionais ao ministro da Casa Civil, uma espécie de primeiro-ministro, se ampliam, ele virando a pessoa de fato com poder e o Bolsonaro vira uma espécie de rainha da Inglaterra, que não tem poder nenhum. Jornais e sites brasileiros não mencionam isso, diz Daniele Mastrojiamon, jornalista do La República, que cita um artigo divulgado pelos sites Defesa Net, vinculado ao Ministério da Defesa, que relata essa estranha história com serviço exclusivo. O general Walter Souza Braga Neto, segundo o site, recebeu o papel de presidente operacional. Ele terá em suas mãos a direção e centralização de toda a administração do governo enquanto durar a crise. Seu título é chefe do Estado-Maior do Planalto, que é um título meio estranho também. O mesmo artigo explica que a nova missão informal foi o resultado de um acordo principal que envolveu ministros e comandantes militares e o próprio presidente da República. Para muitos, relata o artigo, a missão de Braga Neto nada mais é do que uma intervenção, uma junta militar que coordena o governo, diz o texto do jornal italiano. Segundo a reportagem, isso pode ser uma informação falsa, porém trata-se de uma môndaga envenenada lançada no caos do Brasil, lutando contra essa crise para ver como a população reage a uma espécie de golpe branco. Existem todas as premissas para torná-lo crível. Ou seja, o governo pode ter colocado isso para testar as águas. A gente sabe que Bolsonaro faz isso, né? Então essa parte da reportagem dá um pouco de credibilidade. A ideia de testar as águas. O que não dá credibilidade, aí já vai entrar no comentário antes de ele terminar de ler a reportagem, é que eu não acredito muito que Bolsonaro abriria mão de poder, voluntariamente. Enfim, e aí tem a segunda parte que envolve o Mourão, né? O jornal italiano ainda diz que a crise se aprofundou quando Bolsonaro passou a tratar a Covid-19 como gripezinha entrando em atrito com o mundo científico. Do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e entendendo a batalha contra os governadores de São Paulo, e estendendo a batalha contra os governadores de São Paulo, João Doria e Wilson Witzel do Rio. Bolsonaro não desistiu, ele permaneceu o único chefe de Estado no mundo a argumentar que isso é um exagero, apesar do aumento das infecções e mortes. Ele apareceu por aí sem proteção, junto com vendedores ambulantes que pediam para voltar ao trabalho. Mas parte do Congresso e muitos soldados começaram a discordar e a pressionar. Ainda segundo a República, os líderes das três forças armadas teriam se reunido várias vezes com o vice-presidente Hamilton Mourão propondo diferentes cenários, incluindo o afastamento de Bolsonaro e garantindo seu apoio para que Mourão assumisse. A Covid-19 se expande e os contágios aumentam exponencialmente. O número de mortes cresceu 290% em uma semana. De acordo com o último boletim, embora as autoridades calculem que existem muito mais, a notícia do suposto golpe ajudam a criar novas tensões e confusão. E talvez chegue a um verdadeiro golpe. Finaliza o La República. Bem, nós temos que analisar isso aí. Então vamos lá. Primeiro, é muito perigoso pensar, pela história do Brasil, e aí eu falo como historiador, a ideia de militares voltando ao poder através de um golpe. Porque, embora essa tendência, existem tendências nas forças armadas que não querem assumir de forma perpétua o poder, esse tipo de coisa muda quando as pessoas têm acesso ao poder. Então, uma coisa é quando você diz que você não quer o poder, quando você não tem. Uma outra coisa é o que você diz quando você tem o poder. Tem uma frase famosa, eu acho que é a de Abraham Lincoln, que o poder revela o caráter das pessoas. E é um pouco isso. Então, é muito perigoso pensar militares usando uma crise para assumir o poder e pensar que eles vão abrir mão desse poder voluntariamente. O poder é uma coisa que as pessoas que têm, tendem a querer manter, e não abrem mão com muita facilidade. A história da humanidade mostra isso claramente. Além do poder corromper, o poder tem esse elemento de atração. Até na ficção vocês podem ver isso, mesmo quando o poder é destrutivo, a grande metáfora do Anel, do Senhor dos Anéis. Para quem gosta de literatura fantástica, é uma metáfora muito útil nessa obra, meu precioso, que é um símbolo do poder. Embora não dê ao seu portador um poder naquele contexto tão grande assim, na verdade, ele destrói a pessoa que é a portadora do poder. Bem, falando sobre esse episódio em si, eu tenho dificuldade em acreditar, a princípio, apesar das reportagens, eu tenho restrições. A minha primeira restrição, eu já revelei, eu acho que Bolsonaro é uma pessoa que não teria a personalidade de abrir mão do poder. E todas as reportagens falam que seria um acordo firmado com o próprio. Acho difícil. Acho difícil. A personalidade de Bolsonaro, como eu avalio, analiso, é ao contrário, é aquela pessoa que está sempre precisando reafirmar o seu poder, e não quer dividir ele com ninguém porque é inseguro, porque se fragiliza, porque tem medo, porque é paranoico. Ele tem vários sinais da paranoia e acha que as pessoas estão contra ele. Então, por exemplo, a primeira reação que eu esperaria de Bolsonaro com a movimentação desse tipo, caso ela tenha existido, vamos pressupor que existiu a movimentação. A movimentação de Bolsonaro, para mim, seria do tipo, querem me tirar do poder para sempre, e ele ficaria com medo, ele ficaria com raiva, e ele não seguiria por bem. Então, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar essa ideia por causa disso. Agora, que o Bolsonaro teria concordado. Agora, será que é possível setores nas Forças Armadas estarem pensando no afastamento de Bolsonaro diante da crise? Ah, isso eu acredito sim. Eu acredito nisso. E eu vou explicar agora por que eu acredito. As pessoas das Forças Armadas, a maioria delas, desenvolvem uma cultura de... E eu falo como alguém que estudou ditadura militar, né? Você percebe isso na cultura deles. Um dos elementos da cultura deles, além do autoritarismo, além de todas aquelas outras coisas que a gente já sabe, um dos elementos é a ideia de proteger o país. De defender o país. De inimigos externos e internos. E o vírus pode ser visto, sim, como um inimigo. Alguém que ameaça as instituições brasileiras, ameaça o Brasil. E o sentimento nacionalista, ele é muito cultivado nas Forças Armadas. Quando Bolsonaro minimiza algo que pode ceifar vidas, existem militares que, motivados por esse sentimento, e até pelo histórico de poder e de maior acesso ao poder até durante o governo Bolsonaro, que alçou muitos deles a cargos importantes, eles podem pensar, olha, esse é o momento de afastar essa figura porque ele está ameaçando a nação. Porque ele está ameaçando o povo brasileiro, as instituições brasileiras, e isso não pode ser tolerado. Então, eu acredito que isso passe pela cabeça dos militares, e que alguns deles podem estar nos bastidores, realizando algum tipo de movimentação nesse sentido. O que não significa que eu concorde inteiramente. Eu teria muitas restrições a esse tipo de golpe branco, e aí vem o lado da história, porque, historicamente, existe uma tendência muito grande a esse pessoal não querer sair do poder depois que a ameaça está afastada, e não querer retornar o poder à democracia, ao processo de eleições e tudo mais. Então, eu teria muitos receios em relação a isso, né? Se eles apoiassem o afastamento exclusivamente do Bolsonaro para a ascensão do Mourão, sem ruptura institucional nenhuma, aí, se isso ficasse claro, são muitos cis na jogada, então a gente entra num terreno bastante complicado, aí seria mais aceitável. Mesmo assim, o sinal de alerta das forças democráticas e das forças republicanas, e das pessoas que defendem as instituições, teria que estar em total alerta, porque nós estaremos num cenário, claro, de risco de ruptura institucional, e num cenário, claro, de possibilidade de perda da nossa frágil e limitada democracia. E como vocês sabem aqui no canal, o meu problema com a democracia brasileira é que ela é insuficiente, que ela é pouca, que é um sistema ainda muito autoritário, ainda muito oligárquico, ainda muito patrimonialista, e eu defendo uma outra democracia, uma democracia onde o povo tem mais poder, mais participação, mais controle, onde... uma democracia que a gente tenha maior garantia de direitos sociais, maior justiça tributária, então, uma democracia muito diferente, mais profunda, com mais democracia em todos os sentidos, mais democratização do acesso aos recursos, mais justiça e equidade na forma de distribuição dos recursos, na forma de cobrar impostos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, quer dizer, o que eu defendo é isso, então, eu teria muito... seria muito reticente a um processo que a gente não teria o controle e que poderia levar a gente para um autoritarismo que iria inviabilizar esse futuro que a gente defende, né? Então, temos que manter... nos manter muito alertas, é... eu estou... defendo totalmente a saída de Bolsonaro da presidência, já deixei isso claro, mas também tem que ver como é que essa saída vai ser feita, porque se ela for feita numa direção de autoritarismo, aí... aí eu não... não vou concordar, não é? Eu defendo que a saída seja feita usando os instrumentos institucionais, usando o... a lei, não é? E sem a ruptura com os direitos democráticos básicos que precisam ser expandidos e não restringidos, não é? enfim, era essa a mensagem do vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Eu agora estou com... acho que cinco ou seis no Seja Membro, já tem mais de oito ou nove apoiadores, o pessoal está crescendo, mesmo nessas circunstâncias difíceis, eu agradeço muito e se você não tem condições porque a situação está muito difícil, você pode ajudar o canal de outra forma, divulgando, botando suas redes sociais, espalhando, porque aumentando o número de inscritos, você também estará ajudando muito o canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.